Certo, então? Vamos aqui com o CBN Campinas, que já começa, e é sempre complicado, né? Vem numa segunda-feira, e a violência que vem ao longo dos finais de semana. Começa mais uma vez, só que com uma absurda violência lá em Dayatuba. Pai e filha baleados, o homem morreu. Os detalhes desse crime com a Valéria Reim. Valéria, a sua informação. Estamos aí sem o áudio da Valéria Reim. Vamos ver, agora acho que vai, hein? Filha de Souza, o plantão policial que recebeu esse caso no domingo, não tem informações ainda sobre o paradeiro desse suspeito que entrou nesse bar. Tudo começou quando ele perguntou para a filha do dono do bar se ela fazia programa. Isso acabou irritando o pai da menina, menina de 17 anos, uma adolescente. Acabou ocorrendo uma discussão no bar. O suspeito foi embora e logo depois voltou, então, com essa arma e acabou atirando no pai, que não resistiu. E na adolescente levou um tiro no rosto, foi atendida na UPA do Jardim Morada do Sol. O pai também chegou a ser atendido, mas não resistiu esse crime que ocorreu no bairro Lauro Bueno, aqui em Indaiatuba. O caso foi registrado nesse plantão policial onde nós estamos, nesse momento. Mas as investigações correm pelo primeiro distrito policial de Indaiatuba, que ainda não recebeu o boletim. Nós passamos também pelo primeiro distrito policial, mas as investigações vão ser, vão dar, vai continuar, né? A investigação vai continuar para tentar encontrar onde está esse criminoso que está foragido. Ele fugiu logo após cometer esse crime e, daqui a pouco, o delegado aqui do plantão vai chegar e talvez tenha alguma novidade. Por enquanto, sem nenhuma informação sobre o paradeiro desse criminoso. Lilian, Flávio. Ok, muito obrigado, Valéria Rai, trazendo as informações. Nesse final, ela citando o chegado do delegado, ainda não há qualquer pista sobre esse criminoso, crime chocante na cidade de Indaiatuba. Uma discussão de bar, o cara volta com uma arma, atira no dono, na filha, mata uma pessoa e agora está foragido. Que seja encontrado o quanto antes pela polícia civil, polícia militar. E dando sequência, infelizmente, aqui aos casos de violência, um homem de 27 anos foi preso por esfaquear o padrasto após uma discussão na madrugada de domingo em Santa Bárbara do Oeste. A vítima foi levada ao pronto-socorro do Hospital Doutor Afonso Ramos com perfurações pelo corpo. A PM chegou ao local após uma denúncia de violência doméstica. No local, encontraram o acusado de 27 anos que confessou ter utilizado uma faca para ferir o padrasto e disse que depois jogou o objeto na casa da vizinha. Ele responderá por tentativa de homicídio. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.